Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Levante o braço e comece a girar Vai, balance a mãozinha Nheque, nheque, tum 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 Lá, 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 lá Essa é a dança da imitação Por fim merece uma comemoração É só pular levantando a sua mão Vai, balance a mãozinha Nheque, nheque, tum 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 Lá, 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 rei, rei Essa é a dança da imitação Tem cor em tudo, já consigo repetir Fazendo rápido, eu provo que aprendi Vai, balance a mãozinha Nheque, nheque, tum 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 Lá, 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 rei